E aí, galerinha, acho que é 9 de julho aqui, não enfala a memória. Tô aqui perto da Paulista do metrô aqui. Eu vou mostrar o outro lado para vocês. Se não me falha a memória, esse lado aqui é para quem vai estar luz, dentro de luz. Vou mostrar o outro lado agora, da ponte para vocês. Tá vendo, aqui é São Paulo. Tá vendo, aqui é São Paulo. Tchau, tchau.